Conheça agora as três raças de cachorro mais populares do mundo. Em primeiro lugar temos o Labrador, uma raça inteligente e amigável, e é muito popular como Cão de Companhia e Cão de Trabalho. Eles são conhecidos por serem leais, dóceis e amorosos com suas famílias, e são ótimos com crianças. Em segundo lugar temos o Pastor Alemão, uma raça protetora e leal, e é popular como Cão de Trabalho e Cão de Companhia, que são muito inteligentes e fáceis de treinar, mas também precisa unir exercícios diários e treinamento para manter a sua mente e corpo saudáveis. Eles são conhecidos por serem reservados com estranhos, mas leais e amorosos com suas famílias. Em terceiro lugar temos o Bolder Retriever, uma raça amigável e amorosa, e é popular como Cão de Companhia e Cão de Trabalho. Eles são conhecidos por serem leais, dóceis e amorosos com suas famílias, e são ótimos com crianças. E você, qual raça você tem e qual raça você mais gosta? A-Cão de Companhia e Cão de Companhia e Cão de Companhia Obrigado.